Vai, Mona! Arrasa, vai! Arrasa na passarela! Oh, dá um time! Só dá um tempinho que eu gostei de uma coisa aqui... Oh! Aí não aguenta, amigão! Arrasa na passarela! Arrasa! Arrasa, mamãe! Vai! Vai! Beleza, Maria! Uhul! Estou saindo de jadeca! Estou pra baixo! Uhul! Vai, gente! Vai, gente! Uhul! Pega frente! Pega frente! Pega frente! Linda! Faz o close! Faz o close! Faz o close! Arrasou, mamãe! Uhul! Bastante! Vai, delícia! Jove o cabelinho, vai! Sucesso! Obrigada! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é ela! Vamos, papai! Maravilhosa é ela! Caralho é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa! Maravilhosa! Eu não sou ouvido! Maravilhosa! Eu não sou ouvido! Eu não sou ouvido! Ei, ei, ei! Caralho é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é ela! Maravilhosa! Boa sobre as minhas valorescências-las Maravilhosa é a vária! Maravilhosa é ela! Sim, na minha filha doch praticante! Maravilhosa é ela! Maravilhosa é uma mulher! Maravilhosa é uma mulherходista! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.